Para, digamos assim, dar mais significado a esta estreia de uma peça minha, que eu desde já fico muito sensibilizado pelo convite para escrever esta peça, a verdade é que este festival não só sempre foi muito bom, como é muito importante, num país onde não é fácil, todos sabemos que não é fácil, manter as coisas, começar até nem é tão difícil, o pior é manter, e 25 anos é muito, 25 anos é realmente verdadeiramente digno de grande louvor e de grande alegria para todos nós. Muito obrigado.